A universidade é como uma cidade. Tem ruas, prédios, carros, pessoas. Infelizmente, problemas típicos dos centros urbanos também se fazem presentes aqui. Para combater um dos mais graves, a discriminação, foi realizado hoje na UFG o primeiro fórum Ações Afirmativas. As ações afirmativas são todas as ações que têm por princípio básico reduzir a dor e o sofrimento que o racismo traz para a sociedade brasileira, que o preconceito de gênero traz para a nossa organização social e que todas as outras formas de preconceito vêm causando na nossa sociedade. Como a universidade não é uma ostra, ela não está isolada do mundo, ela assume elementos dessas relações que são perniciosas, como o racismo e todos os preconceitos, e aí ela passa a reproduzir minimamente isso. E o que a gente tenta? A gente tenta pontuar, elaborar políticas e ações específicas que garantam o respeito às mulheres, o respeito à população negra, o respeito à população com deficiência que está hoje já representada na nossa universidade e a todas as outras diferenças que passam pelo nosso cotidiano hoje na UFG. Alunos, docentes, servidores e membros da comunidade externa se reuniram no centro de eventos para discutir propostas que promovam a igualdade no ambiente universitário. O fórum está aqui para fazer a inclusão dessas pessoas que são subalternas dentro da sociedade e incluí-las dentro da universidade, que é um espaço que não é democrático no nosso país. A gente entende que a elite brasileira está ocupando o espaço das pessoas que deviam estar aqui dentro da universidade, cumprindo seu papel de direito do cidadão, de ter direito à universidade, mas sem as ações afirmativas, você vê a universidade se distanciando do povo, do povo que está nas periferias, que estão nos quilombos, nas aldeias. Os problemas existem e a UFG está engajada para resolvê-los. Nos últimos anos, foram obtidos importantes avanços no que diz respeito à valorização da diversidade na universidade. No ano passado, a gente conquistou a criação da Coordenadoria de Ações Afirmativas, que é uma coordenadoria diretamente vinculada ao gabinete do reitor e que tem a grande função de mediar as ações de pró-reitorias, núcleos de pesquisa, grupos de trabalho, estudantes de graduação, de pós-graduação e as políticas afirmativas da universidade. Também no ano passado, a gente conquistou uma resolução que faculta as pessoas trans o uso do nome social na UFG. Hoje, nós já temos na universidade 14 pessoas que lançaram mão dessa política e a gente tem que aperfeiçoar, é claro, mas ela já está acontecendo. A criação do sistema integrado de acessibilidade é outra grande conquista. A gente ainda não consegue diagnosticar todas as diferenças quando a gente fala em deficiência física, mas a gente já tem um sistema integrado que tenta trazer essas pessoas para pensar junto seus problemas e elaborar decisões. Ao final do fórum, um documento reunindo as propostas de ações afirmativas apresentadas pelos participantes vai ser encaminhado à reitoria da UFG para avaliação e possível implantação.